Deus manda falar para o teu coração que muita coisa está acontecendo no silêncio. Há momentos que nós não vamos poder compartilhar os nossos planos, projetos e sonhos. Sabe por quê? Porque eles são tão grandes que parecerão loucura aos olhos daqueles que nos contemplarem, aos ouvidos daqueles que nos ouvirem. E Deus manda dizer para você, tem hora que esse silêncio é ensurdecedor, não é verdade? Onde você olha e diz, Deus, será que nada está acontecendo? Será que nada está mudando? Porém, Deus manda dizer que no silêncio ele está trabalhando. É, eu sei que há poucas pessoas com quem você pode conversar, contar, desabafar. E esse silêncio, por vezes, quer te levar à beira do desespero. Mas Deus manda dizer, espera só um pouquinho, porque daqui a pouco esse silêncio será quebrado. Por um brado de vitória que você vai dar, quando a obra estiver completa. Porque Deus manda dizer que no silêncio ele está trabalhando para te dar vitória neste lugar. Você crê? Confirma aí com o teu amém.